A partir de agora a temperatura vai subir Prepare-se, as chamas vão tomar conta de você 1 para o tempo de câmbio Colt a hammer, colt a hammer, o tempo é o pedido Colt a hammer, o tempo é o máximo de câmbio I'm a chicken, hard part for chicken Can't be annoyed when you hear my clock clicking Speak an' to the punk that's clique with the bitch ass down I'll break you like Dick and Jones house call For Dr. Bones I'll roll you up the knell Tchau 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 Tchau